Para participar do concurso Miss Guarulhos 2021, é preciso ser brasileira ou naturalizada, residente em Guarulhos, ter de 18 a 25 anos completos até a data do concurso e ter, no mínimo, 1,68m de altura. A candidata deve ser solteira, não pode ter filhos e nem estar grávida. A inscrição é gratuita e pode ser feita até dia 13 de agosto pelo site turismo.guarulhos.sp.gov.br.